Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 4 de janeiro. Vazamento de gás provoca explosão em prédio na zona norte da capital e há risco de desabamento. Saiba quais os cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue durante o verão. E ainda, centro de desenvolvimento do futebol feminino, começa período de treinamentos voltado para o incentivo às mulheres na prática do esporte. Nós abrimos o Redação de hoje falando sobre um acidente que assustou moradores da zona norte da capital. Um vazamento de gás provocou uma forte explosão em um condomínio do bairro Rubemberta e deixou o prédio com risco de desabamento. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Por volta da meia-noite, moradores desse condomínio no bairro Rubemberta, zona norte de Porto Alegre, sentiram um forte cheiro de gás. Em seguida, o susto. Meu Deus do céu, cara! O prédio 10, ao lado do que mora Ana Carolina, explodiu. Só deu tempo de se abaixar, estourou janela, estourou vidro, cortina rasgou. E todo mundo saiu correndo e eu olhava para baixo, era gente magicada, era gente correndo, era gente gritando e tudo quebrado, vidro no chão. A explosão atingiu essa torre e, como vocês podem ver, abriu um enorme buraco na parede. A estrutura está comprometida. Segundo a avaliação dos bombeiros, o prédio corre o risco de desabar. Por isso, toda a área foi isolada e os moradores precisaram deixar suas casas. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Entre elas, dois bombeiros. Um deles já teve alta. Dois moradores seguem internados em estado grave. Prédios vizinhos ficaram com os vidros estilhaçados. Eu estou com meus pés cheios de caco de vidro embaixo. Ela se cortou, o meu guri passou um vidro na barriga dele, ele cortou a barriga. Em meio ao pânico, gestos de bravura como os do Adrian. Eu fui numa sete torres, batendo de porta em porta, do primeiro ao quinto, para chamar a sussua para descer. Por quê? Por causa do cheiro do gás, porque daí a pessoa pode se sufocar com o cheiro muito forte. Acompanhados pelas autoridades, hoje alguns moradores foram autorizados a voltar nos imóveis para pegar pertences. Ao todo, o condomínio tem mais de 600 habitantes, divididos em 22 torres. As mais próximas à explosão vão precisar passar por novas vistorias dos bombeiros e da defesa civil para avaliação de danos antes da liberação para uso. A gente vai ter que esperar outra avaliação de 48 horas, porque como a explosão é recente, eles não conseguem achar se tem algum dano nas torres dos lados. A gente sabe que a 10 é a que está bem comprometida, não tem salvamento. Mas entre a 12, a 11 e a 9, só daqui a 48 horas para a gente saber. Difícil, né? Muita gente ainda fora de casa. Mas, mudando de assunto, tomou posse nessa quarta-feira o novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Mauro Pinheiro, do PL, assume a gestão que até então estava sob o comando de Hamilton Sosmaier, do PTB. Além do novo presidente, foram empossados os novos membros da mesa diretora da Câmara, em definição dos partidos que fazem rodízio entre as bancadas com mais parlamentares. E para saber quais vão ser os desafios da legislatura, do Legislativo da Capital neste ano, a gente recebe o presidente da Câmara Municipal, o Mauro Pinheiro, que está conosco aqui no estúdio. Então, vereador presidente agora, né? Parabéns por ter assumido esse cargo. E conta para a gente, assim, a primeira coisa que a gente pensa nesse ano é o tema que está muito forte, que são as eleições municipais, né? Que ocorrem concomitantemente aos trabalhos da Câmara. Como é que vai ser essa condução para dar conta de manter o ritmo ou mesmo admitir que é um ritmo diferente por conta desse ano eleitoral? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Muito obrigado, boa noite. É, realmente, sempre o ano eleitoral sempre movimenta muito mais a Câmara, né? A gente sabe que existe uma polarização muito grande na política, né? Não só na política do município, mas na política nacional. E até diria, na política mundial, né? Existe uma polarização bem grande. E a Câmara de Porto Alegre também não vai ser diferente. Mas nós vamos procurar manter sempre a tranquilidade, manter o presidente, como eu digo lá para os vereadores, é o presidente de todos os vereadores. Cada um tem a sua opção política, mas o presidente é de todos. Nós vamos procurar manter a paz e a tranquilidade dentro do possível e sempre seguindo o regimento, né? Cumprindo o regimento para que os vereadores possam fazer o bom debate, o debate essencial para a cidade. E como é que fica o calendário, presidente? Assim, tem aquela iniciativa de daqui a pouco adiantar um pouco as pautas, porque já se sabe, né? Muitos, inclusive, vão estar concorrendo, né? Reeleição, tentando manter o mandato, outros postos, né? Participando de eleições em outras cidades. Vai ser um calendário, assim, mais antecipado para o primeiro semestre? A gente sempre procura votar, né? Os projetos, principalmente, a gente sempre sabe que tem os projetos do executivo, que são importantes para a cidade, para ajudar também o executivo. E a gente vai priorizar sempre nas quartas-feiras, né? Fazer sessões, tirando, passando mais para a ordem do dia, mais rápido, né? Para que a gente possa votar o maior número de projetos, o mais rápido possível, mais breve no início da temporada, né? Então, a Câmara volta no dia 5 de fevereiro, termina o recesso. E a gente vai procurar priorizar os projetos, os projetos mais importantes de cada vereador, para votar, principalmente, antes de iniciar o período eleitoral, né? E o senhor assume com uma preocupação, que o senhor já externou, né, com relação à educação. Dá para a Câmara intervir nesse tema? De que forma, na sua avaliação? Eu quero aproveitar, né, como presidente da Câmara, a gente, o nosso mandato tem priorizado a educação, principalmente a educação infantil. A gente sabe que existem grandes problemas, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, com a educação. A gente tem priorizado, eu fui presidente da Comissão de Educação no ano de 2023, e a gente quer dar continuidade ao trabalho que a gente já fez lá, né? Tem uma das questões do técnico, não, professor, sim, das escolas infantis, que tem convênio com a prefeitura. Então, a gente já conversou com o prefeito, já conversou com o secretário de Educação, que está fazendo um excelente trabalho, nosso secretário, o prefeito já está sensibilizado. E a gente vai buscar, junto com a prefeitura, recursos. E tenho certeza aí que nós vamos, nos próximos dias, conseguir resolver esse problema e, com isso, melhorar a qualidade ainda mais do nosso ensino em Porto Alegre. E tem outras pautas, assim, que o senhor acredita que sejam prioritárias, então, sobretudo, né, para esse período aí de primeiro semestre? Com certeza, tem duas pautas que são importantes, né, o transporte público. A gente sabe que o transporte tem enfrentado grandes problemas nacionalmente, que em Porto Alegre está, o prefeito, através de subsídio, tem conseguido manter a passagem de um valor mais baixo. Mas a gente tem que ir enfrentando, buscando cada vez mais a qualidade do transporte público, que é um problema nacional. Ontem mesmo, né, perdão interrompê-lo, presidente, mas a gente falou aqui desse problema do ar-condicionado, né, que segue, muitas vezes, não sendo ligado. Então, são vários pontos, né, de fiscalização para a Câmara. Exatamente. Então, a gente quer trabalhar nisso, porque a gente sabe que, com a pandemia, depois da entrada dos aplicativos, já há algum tempo, o transporte público sofreu grandes modificações. Então, a gente quer fazer esse debate também na Câmara. Tem a questão também do saneamento, da água, que existe já discussão em outros municípios, e aqui em Porto Alegre não é diferente da concessão ou não do DEMAI, de manter o DEMAI totalmente público ou fazer parcerias público-privadas. Eu acho que esse é um grande debate que a gente pode fazer na Câmara. Transporte público, a questão da água, do saneamento, a questão das chuvas, das enchentes. Então, isso é muito investimento e a gente pode buscar parcerias privadas para melhorar ainda mais a qualidade da água em Porto Alegre. E, nesse caso do DEMAI, tem esse desafio da polarização, que o senhor mencionava também, contra, a favor, que o senhor também vai precisar mediar aí na Câmara. Por isso que seria bom, e a gente vai fazer isso, de trazer o debate. Os vereadores são contra ou a favor, tem que fazer o debate, porque é só com o debate que a gente vai conseguir aprofundar e, com isso, já vai movimentando a cidade também para que as pessoas possam dispensar. Acho que o mais importante não é como chega a água, se é por uma empresa pública ou uma empresa privada que leva a água lá, mas, se enxergar a água nas casas, ter o melhor saneamento. Nós sabemos que tem muitas regiões da cidade de Porto Alegre, o extremo sul, o extremo norte, que tem uma dificuldade ainda na parte de saneamento. Então, quem sabe, nós fizemos esse grande debate e buscamos as soluções através da Câmara Municipal de Porto Alegre. Importantíssimo esse tema. Muito obrigada pela sua entrevista, Mauro Pinheiro, que é presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. A gente vai acompanhar a sua gestão. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da TVE. Uma boa noite. Quase que agradecemos. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil foi campeão de casos de dengue no mundo em 2023. Foram quase 3 milhões de infecções em todo o país. Aqui no Estado, até houve uma redução da doença ao longo do ano passado, mas, na capital, os casos continuam em alta. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de combater o mosquito Aedes aegypti, num trabalho que começa dentro de casa. Victor é estudante de agronomia e tem muitas plantas em casa. São diversas mudas de árvores frutíferas. Ele cuida para não acumular água nos potes, especialmente depois de chover. Por isso, o agente avaliou o local, esvaziando apenas um recipiente em que havia terra. E algumas sementes eu deixo elas direto na água. Então, direto, pego algum tipo de larva. Estou sempre trocando a água com frequência, assim, porque são alguns cuidados que é básico. Eu acho que eu vi na TV quando eu era criança, ou a minha mãe, minha avó. Você pode até ver que não tem nada de nenhum cesto embaixo das plantas no pátio, até mesmo porque eu sei que acumula água ali. Eu fiquei, vai, será que é verdade que chega alguém da fiscalização e vai? Porque só vê na TV. É pra valer, Victor. Os agentes distribuíram o material e conversaram com os moradores no bairro Partenon. Nessa residência, uma cena comum. Piscina infantil com água parada por muito tempo, já com larvas. Na outra, a reclamação dos vizinhos é constante. Há muito material acumulado e ninguém recebe a equipe. No beco do São Pedro, Érica identifica outra ação necessária. A limpeza de todo o São Pedro, que rodeia todas essas famílias, pra que também não venha dali o foco da dengue e que chegue aí essa doença, né, pra sociedade. No ano passado, a Miriam manteve dengue e outras pessoas aqui também tiveram dengue. Aqui foi bastante, teve muitas pessoas contaminadas. Marleide, que coordena as ações da equipe de combate a endemias, conversou com os moradores para encaminhar tanto o pedido da limpeza quanto a situação na casa e reforçou os cuidados básicos. Dê sempre atenção, depois da chuva, nesses dias quentes de sol e calorão, é a época que o mosquito se prolifera mais rápido. Então, vamos dar uma atenção especial aos seus pátios e um apelo. Atenda o agente de endemias. Atender e ter as informações corretas faz diferença. Em 2022, o Estado registrou 67 mil casos de dengue. Já em 2023, foram 37 mil. Em Porto Alegre, houve aumento de 15% em relação a 2022. Em 2023, foram 5.907 casos e 3 óbitos pela doença. A gente pode dizer que a gente mantém uma estabilidade alta da situação da dengue em Porto Alegre, o que nos acende o alerta, então, para a diminuição do número de casos de forma global. Como devemos agir para evitar novos casos de dengue e este cenário novamente no ano de 2024? Nós precisamos do engajamento de toda a população, da sociedade civil organizada, para que a gente consiga manter ambientes mais saudáveis. Então, isso não versa apenas sobre atender quando a pessoa está com algum sintoma, mas antes é evitar justamente que o vírus consiga se proliferar. A zona leste da capital concentra o maior número de casos de dengue. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a doença tem sintomas difusos, como dor de cabeça, no corpo, febre. Por isso, na suspeita, é preciso buscar auxílio médico com agilidade. Busquem um serviço de saúde, em especial naquelas regiões onde há maior infestação de mosquitos ou o maior número de casos de dengue, que a população, ao apresentar sinais e sintomas, que busque rapidamente. Porque a dengue, para a gente conseguir tratar e ter um desfecho favorável de cura, a gente precisa agir de forma rápida. E a gente agora muda de assunto de novo para falar de mais uma mudança que chega com o ano novo. Essa na aposentadoria. É que algumas regras de transição da reforma aprovada em 2019 começaram a valer no início deste ano. E são alterações que interessam e muito quem está calculando o tempo de contribuição e a idade para se aposentar. Quem vai nos explicar como ficam as regras é o advogado previdenciarista, o Tiago Kiedrich, que está aqui comigo no estúdio. Doutor, vamos começar falando sobre essa questão do tempo de contribuição, que tem muita gente recalculando nesse ano e na expectativa o que muda nesse cálculo. Bem-vindo. Obrigado, obrigado por estar aqui. O que muda é que na reforma da Previdência foram previstas várias regras de transição e lá, a cada ano, essas regras de transição foram modificando um pouquinho, ficando um pouquinho mais difícil se aposentar. Foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição e o que a gente tem é a regra geral, nova, e essas regras de transição. Então, a pessoa vê em qual delas ela se encaixa antes. Por exemplo, de pontos, precisa fazer 91 pontos se for mulher. O que são esses pontos? A idade mais o tempo de contribuição. E 101 pontos se for homem. Mas a pessoa pode não se encaixar nessa regra. Aí tem a por idade mais tempo de contribuição. Que aí a mulher tem que ter 58 anos e meio, o homem 63 anos e meio, mais 30 anos de contribuição se for mulher ou mais 35 homens. E tem outras regras de transição que são fixas. Por exemplo, aquela pedágio de 100% do tempo que faltava na época da reforma da Previdência e o pedágio de 50% do tempo que faltava na época da reforma da Previdência. Essas quatro para as aposentadorias por tempo de contribuição. E ainda temos a aposentadoria por idade. Pois é, isso também mudou, né, doutor? Que aí já chegou esse limite de mulher 62, 62 anos de idade, e homem 65 anos de idade. Sendo que os homens têm que ter 15 anos de contribuição se estão em transição. Mas os novos são 20 anos de contribuição. E as mulheres, 15 anos de contribuição na aposentadoria por idade. Sim. E doutor, assim, o senhor mencionava, né, que isso é um pouquinho um balde de água fria em quem estava querendo se aposentar para ontem, né. Então, é preciso nesse cálculo levar em consideração, então, é que ficou um pouco mais difícil. É, a cada ano vai ficando mais difícil. E as regras vão chegar a um ponto que vão chegar na regra geral e só vai ter a regra geral de saída para a pessoa. Cada ano estão empurrando um pouquinho mais para frente. Isso foi previsto lá atrás. Então, a pessoa acha assim, puxa, cheguei nos pontos, mas aí muda, né. Então, a gente vai correndo, tipo, atrás da cenoura, sabe? Pois é. Qual é a sua dica, assim, para quem está querendo fazer esse cálculo, né, para não errar e acabar pedindo sem ter condições, né? É, eu acho que é importante a cada pessoa fazer um planejamento previdenciário. Porque tem que ver qual regra ela vai chegar antes, mas tem que ver qual o custo-benefício. Porque mudam os sistemas de cálculo, de pedágio 100% para essas que estão alterando agora. Muda o sistema de cálculo. Então, faz um planejamento, vê quanto vai chegar antes, mas qual vai ser o melhor valor. Às vezes, o pedágio de 50% pode chegar antes, mas essa regra tem fator previdenciário. Então, ir no especialista, fazer lá o seu mapa de cálculos, vê quando chega antes, quanto vai investir menos, planejamento previdenciário. Essa é a dica e não se atirar, assim, de primeira sem consultar um especialista. Isso que é importante, né? Doutor, e notícia desse ano também são os precatórios, né? Previstos agora para o dia 15. Quem estava na expectativa, como é que vai ser esse recebimento aí, desse valor que é tão esperado, né? Sim, olha, uma grande notícia acabou o calote dos precatórios federais. Então, vão ser pagos a partir do dia 15 de janeiro. Os precatórios de quem não recebeu em 22, quem não recebeu em 23 e os de 2024 também. Então, vai ser o maior pagamento de precatórios, assim, que se tem notícia na história. Mas é importante que as pessoas façam contato com o seu advogado, não caiam em golpes. Pois é, doutor, isso está muito comum agora, né? Está muito comum. Está muito comum. Então, as pessoas, às vezes, veem a foto do advogado, o número do processo, o nome correto, mas não é o número dele. Cuidado, pessoal, a gente tem que ter certeza de que está falando com o advogado certo. Não precisa antecipar valores para ninguém para receber o seu precatório. E as RPVs do mês de janeiro vão ser pagas a partir do dia 17. Então, tem o site da Justiça Federal também, se informe na dúvida. Não pague nada para ninguém, porque está tendo muitos golpes antes dos precatórios. Imagina agora com esse valor imenso que vai ser liberado em janeiro. E esse valor, doutor, ele chega ajustado? Como é que é esse recebimento desse valor por quem estava esperando há tanto tempo? Sim, ele vai vir corrigido, vai vir corrigido pela Selic. É uma correção diária, as contas já foram abertas e diariamente o valor está sendo aumentado. Então, e é só a Caixa ou o Banco do Brasil que fazem o pagamento. Então, se você receber uma mensagem dizendo, receba no Banco Nubank, Itaú, Bradesco, qualquer outro banco que não seja Caixa, Banco do Brasil é fraude. Valores são reajustados até o momento que você ou você e o seu advogado vão lá receber no banco. E também pode ser recebido por dentro do processo. Informa para o advogado a conta. Foi criado pelo TRF4 o pedido de TED, só informa a conta lá, não precisa ir em banco e nada. E o juiz manda para a conta da pessoa e para a conta do advogado, a parte do advogado. Isso ajuda também, né, doutora, a evitar os golpes. Isso serve tanto para essa questão dos precatórios, como também para a aposentadoria, que a gente sabe que infelizmente às vezes tem pessoas que se apresentam para fazer esse serviço e não são habilitados como o senhor e muitos outros. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento, a gente não pode se atirar. Qualquer dúvida, ligue para a UAB também. Às vezes, se a pessoa está se apresentando como advogada, não é. Liga lá para a ordem, dá o nome e eles vão lhe auxiliar também nisso. Vamos cuidar bastante janeiro, porque estão saindo com um valor muito expressivo, são bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são 7 bilhões de reais. Então, vai ter muitas tentativas de golpe. Esperamos que todos estejam atentos, porque é uma boa notícia, mas a gente tem que ir com moderação. Sim, não pode cair naquela oferta que está boa demais. Doutor, aproveitar esse mês aí que vem tantos tributos e tanta coisa para a gente pagar, às vezes até do ano anterior. Então, aproveitar essa notícia boa, realmente. Agradeço demais a sua entrevista. Obrigado. O Tiago Kidri, que é advogado previdenciarista. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Boa noite, satisfação estar aqui. Muito obrigado. E a primeira semana do ano vai terminar com instabilidade na maior parte do estado. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Na região metropolitana da capital, no sul, na fronteira com o Uruguai, no norte e na serra, podem ocorrer pancadas de chuva. Nas demais áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. No litoral, as temperaturas devem ter pouca variação. Mas no restante do território gaúcho, a elevação tende a ser mais significativa. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima chegando a 28 graus. Oscilação entre 21 e 23 em torres. Em Pelotas, os termômetros vão dos 17 aos 27 graus. Agora a gente fala de esporte. O período de treinamentos do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino da Prefeitura de Porto Alegre começou hoje nas quadras de Grama Sintética da Orla. É o primeiro centro voltado para o desenvolvimento de jovens atletas do gênero feminino aqui no Brasil. O projeto recebe recursos do governo federal destinados ao incentivo às mulheres no futebol. 120 meninas de escolas públicas participam do programa. Eduarda tem 16 anos e mora em Canoas. Ela fará parte dessa primeira turma do projeto. Com o apoio da família, busca realizar o sonho de seguir no esporte. Eu sempre joguei quando era, desde pequena, sempre joguei futebol. Sempre gostei de jogar com meus amigos na rua, com meus primos. Tranquilo, assim, sempre joguei. E, realmente, eu amo futebol mesmo. Sempre gostei de jogar. E é isso. Daí eu fiquei sabendo dessas inscrições. Corri para me inscrever e agora estou aqui jogando. Eu nunca tinha jogado aqui no campo da Orla. Aí foi a minha primeira vez. Eu gostei e estou gostando também. Vários treinos legais que eles estão fazendo aí. Aí eu gostei. A gente fica torcendo, né, para que ela realize o sonho dela. E a gente se reveza para sempre estar junto com ela e levar ela para os treinos, para os testes, enfim. Júlia também pensa em ter uma carreira no futebol e quer se aperfeiçoar como atacante. O incentivo veio da professora de educação física. Eu comecei ano passado a jogar futebol por causa que eu não tinha muita oportunidade. Eu já jogava só nas escolas e tal. E daí eu consegui uma oportunidade com a minha sora Ana Carolina. E agora estou jogando. E eu estou treinando bastante para conseguir ser melhor. A inspiração é uma só. Marta. Porque ela é mulher e ela representa todas as mulheres que jogam. Porque tem muito machismo na sociedade. Júlia e outras meninas entre 13 e 17 anos selecionadas para o projeto tem o compromisso com os sonhos pessoais e o ideal coletivo de estar e se profissionalizar em um esporte ainda majoritariamente masculino. Os treinos vão até janeiro do próximo ano. E elas vão receber o uniforme completo para jogar três vezes por semana. Terças e quintas é aqui no campo 7 e 8 da Orla. E as segundas-feiras é no campo, na frente do Marinha, no campo de 11, né. Que o nosso projeto, o nosso objetivo final, obviamente, é o futebol de campo. Que é aquele que é o esporte olímpico. E é, eu acho que ele que move o sonho das meninas de um dia, quem sabe, chegarem numa Olimpíada. O principal é a gente dar oportunidade para que as meninas possam desenvolver, possam crescer, né. E aqui o nosso objetivo, ele não é competir, mas acima de tudo é a gente educá-las, né. E fazer com que elas gostem cada vez mais de jogar futebol. É o primeiro do Brasil centro de desenvolvimento de futebol feminino. Era para ser o primeiro da região sul e acabou sendo o primeiro do Brasil. Então a gente fez licitação para a contratação da empresa, para botar os professores para darem aula. Teve a licitação também do material esportivo. Então todas as meninas vão receber chuteira, calção, camiseta, caneleira. Então todo o aparato vai poder dar o melhor do seu futebol. Cada vez mais meninas praticando, certamente, quem sabe aí novas dudas, novas martas, não vão aparecer em Porto Alegre. Bacana demais, né. E a gente segue falando de esporte para conferir agora os gols da vitória do Internacional sobre o Santa Cruz de Sergipe, no jogo de estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo o maior campeão da Copinha, com cinco títulos, o Inter aplicou 6 a 0 na equipe de Riachuelo e assumiu a liderança do Grupo 12. Ricardo Matias abriu o placar aos 28 minutos de jogo. O centroavante, Colorado, recebe na marca do pênalti, gira sobre a marcação e encobre o goleiro sergipano. Logo depois, Gabriel Carvalho rouba a bola dentro da área, dispara e o goleiro defende. Mas o camisa 10 aproveita o rebote e amplia. No segundo tempo, o lateral argentino Valentim recebe lançamento da esquerda e desvia de cabeça. Na sequência, Enzo cruza da direita e Pedro Henrique cabeceia para a rede. O quinto gol foi de Vinícius Souza. O atacante cabeceia na trave e sofre carga no rebote. Pênalti que ele mesmo cobrou. Capitão do time e atuando de volante, o filho do ídolo, Fernandão, fechou a goleada com um golaço de fora da área. O próximo jogo é sábado, contra o vice-líder Velo Clube, que ontem aplicou 4 a 0 no 15 de Jaú. E agora a cultura. Começa no dia 15 deste mês, a 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas. Uma programação de espetáculos gratuitos e de formação que movimenta a região. O concerto de abertura será apresentado pela Ux Orquestra no Teatro Guarani, com regência do maestro Manfredo Schmidt e Pedrinho Figueiredo como solista. Para já entrar no clima, a gente encerra com a Ux Orquestra. Na sequência, tenha as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. A Ux Orquestra. A Ux Orquestra. A Ux Orquestra.